Fala pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo do Capixaba. E nesse vídeo eu vou estar abrindo 200 caixas crístimas, rapaziada. É isso mesmo. O único problema é que eu não tenho sorte em abrir caixas. Como vocês podem ver, eu estou arrastando as caixas para a mochila que eu vou salvar o loadout para a gente entrar no trade e começar a abrir as caixas. Só que eu não tenho sorte, mas vamos nessa. Quero desejar um Feliz Natal a todos de coração. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim porque eu passei muito mal, nariz entupido, febre, dor de cabeça. Não consegui trazer um vídeo de guia de lute mostrando árvore de Natal, essas coisas. Mas acontece, somos seres humanos, né, velho? Eu quero mandar um salve, Feliz Natal para todos vocês de coração e que Deus abençoe a família de vocês. E vamos nessa, rapaziada. Vamos para o vídeo. Vou estar colocando uma musiquinha. E vamos ver se eu vou ter alguma sorte em estar vindo pelo menos um rave nessas 200 caixas porque eu não tenho sorte, velho. Vamos nessa, rapaziada. Muito obrigado. Vamos nessa, rapaziada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí